Salve rapaziada, hoje eu tô aqui começando mais um vídeo usada, mais um vídeo dessa série chique conhecida como Rei Piratas, então já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse big vídeo com seu amigão e mano, comenta aí, é, barba negroles, pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, demorou? Então mano, é, na verdade se você assistiu até aqui, porque você tá no começo, né, mas o que eu quero dizer é que eu vou deixar o coraçãozinho, né, então comenta aí, e bom família, canal do Nicolas aí tá na descrição, mesmo ele não merecendo, mentira, então hoje ele tá merecendo, porque ele tá sortudo, menino Ah, sortudo, eu sou sortudo, você tem sorte só de ter minha presença É? Mas o Nicolas, me fala um negócio aí, me fala um negocinho Hum, diga-me Onde você tá, onde você tá, onde você tá No café, tomando mais um cafezinho Gente, eu não sei, tipo assim, o Nicolas, é aquele negócio, todo iniciante ele tem muita sorte, né, velho? Tipo assim, o cara, ô Nicolas, até hoje eu não tenho essa capa do Doflamengo na minha conta, eu não consigo pegar ela e tu já tem Ah Tipo, não que ela é boa, né, mas é porque tipo assim, eu acho ela bonitinha João, como posso dizer? Não é só porque eu sou iniciante Não tenho o que dizer É sorte, ué Eu tenho o Dom Não, não tem nada a ver com o Dom Eu tenho o presente É sorte Presente? É Ó, tem essa Aquilo Aí sim, a Barrier Nossa, por que você tá questão de fruta? Ah, né Eu falei, é habilidade, João Nossa, você pode tirar a música, né, Nicolas? Pelo amor de Deus Ah, esqueci, desculpa Eu não sei, ó, não sei o que eu faço com as frutas Uma deu pra guardar, vou girar uma aqui, vou girar uma, vou girar uma Vai que vem só Gire, gire Se vem a Dragon, você me dá Mano, veio outra Barrier, véi Qual a possibilidade? Não sei Ou veio Light, acho que veio a Light, vou guardar ali Foi Light Bom, Nicolas, mas é o seguinte, cara Cara, cara Nossa, nem a Light Vou jogar tudo aqui, ó Tome, tome, tome Ó, o negócio é o seguinte Nossa, dava pra gente várias rides, hein, mano O problema é que tem que ficar aqui segurando as frutas Olha, dá pra ir right até o infinito e além Vou ficar com elas aqui Bom, mas é o seguinte, Frínolas É, hoje eu quero aumentar a nossa quantidade de... Como eu posso explicar? De fragmentos Além de tudo, é uma experiência nova pra você Você é menino novo, menino iniciante Aprendendo aí sobre a vida, né? Concordo, concordo Você não faz a mínima ideia Mas, gente, é o seguinte O Nicolas, ele ganhou um item Que você consegue ele de duas formas Que é o que tá ali na mão dele Pode falar o que tá escrito aí? Como é o nome dele? Ah, João Facilite pra mim Fala Eu não sei Ué, mas... Eu não sei Eu não sei Proceito de notar que não sei a primeira palavra Ah Eu sei É dark Alguma coisa Darknex Não sei se é assim que fala Darkness? O quê? É, o resto eu não sei É finish Não, não é finish não Tá longe de finish A gente chama de fist, mano Eu não lembro como é que é ali Então eu não vou falar Mas isso basicamente Você consegue de duas formas Uma é abrindo o baú aleatoriamente E outra é derrotando a Cia Beast Eu fiz um vídeo, né? Fazendo um presente pro Nicolas Tipo, na minha outra conta e tal Se procurando a Cia Beast pra ele Por que que eu estava procurando na minha outra conta? Porque na minha outra conta tem barco Tem mais um monte de coisa Então seria bem mais fácil Além de que eu consigo ajudar bem mais ele E então O que que eu falei? Nicolas, vamos lá e tal E o bendito, eu falei Não tem a sorte de pegar na Cia Beast? Tipo assim Uma vez eu tentei ficar pegando nos baús, né? Porque é o outro método De você conseguir pegar É pegar nos baús E não veio Aí O Nicolas pegou No Cia Beast Mas vem cá, Nicolas Que tem todo um ritual Todo um Todo um Um processo Tchunga Laca Tchunga Tchunga Tchá Pronto O que que seria Tchunga Laca Tchunga? É o que você falou O ritual aí Ah, entendi Bom, o negócio é o seguinte Você vai vir aqui, ó É Bem na direção aqui, ó Do ICDM Ele nem sabe o que que é o ICDM Mas é essa ilha de gelo aqui Que parece um castelo Certo Tô indo em direção a ela Poderia ser mais fácil, né? Ah Não, é Mas é bem facinho É só Só, né Só pra fazer uma graça Falando que é difícil Só pra vocês Que tem habilidade E rapidão Pronto Cheguemos Aqui É uma ilha que Nicolas Ela não tem nada Tipo assim Ela tem uns baús Aqui É Uns baús Ela tem dó Mas Ali no meio Tem meio que um Portal Meio que um negócio Que se você chegar perto Com esse punho aqui Tá vendo que tem um lugarzinho Pra encaixar aqui Você vai invocar um cara, véi Vai Tenta Ué Tente Não E eu faço o que? Tem que estar com o negócio na mão Ah, sim E clica Aí Meu Deus O que aconteceu? Ah, o cara apareceu de repente Me deu um dano já Pera aí É pra bater? É Pera Eu preciso te mandar aliado Aí, é mesmo Aí, pronto Aceitei, pronto Pegou? Tamo, vem Feita Peguei Agora é só arrebentar ali no coco, mano Ah, como se fosse fácil, né? O cara é mó fortão Não, você sabe quem que é esse? Cadê? Deixa eu ver a cara dele Eu não consegui ver a cara É o primeiro Rei pirata? Não O pior é que eu tava vendo Ele parece Que é o Gold Roger, né? É É o Barba Negra Ah, eu nunca vi o Barba Negra Pera aí Ele tá falando alguma coisa Pera aí O Uma coisa Ué, eu nem tinha visto Ele tá vindo Olha ele vindo Não tô vendo Ah, tô vendo, sim Derrota ele, Joãozinho É muito fácil derrotar de Buda É, porque a gente não leva dano, né? Não, ó lá Ele chegou Mas mesmo assim sofre Vai contar pra todo mundo essa missão? Vai, vai Não é missão Tipo, isso aqui a gente só ganha fragmento Mas é uma experiência Tipo assim Eu nem te contei o quanto de fragmento vai dar Você vai ver 10 mil 10 milhões Cara, tipo assim Hoje em dia Cabuda V2 É bem mais fácil Mas antes, tipo assim Era bem mais difícil, velho Peita, peita Vem Vou derrotar Aí Derrotei Ah, 1500 Ah, 1500? É Nicolas João, como pode falar? Eu agora tô com 6.147 E aí? E aí o que? É porque eu também não sei usar o fragmento, né? Não sei pra que eu vou usar ele Pra despertar as frutas, uai Pra que que você iria usar? Ah, sei lá Vai que tem um item boladão Que você precisa ficar boladão Estilos de luta Você precisa de 3 mil Pra conseguir Despertar pro V2 Misericórdia Fiquei pobre É? Vai Você acha que não gasta, meu filho? Mas gasta, tá? Gasta E o se gasta 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 E gasta E gasta Eita Não Eu fui sem querer Você tá achando Você tá achando que é barato as coisas no Blox Fruit? Era pra ser Não Não, é não Não, senhor Não, senhor É tudo mais caro, meu filho Poderia vir tudo de mão beijada, né? Ah, mas aí Você tá Você tá virando preguiçosinho, viu? Eu não Eu só quero adiantar os processos Ah, e daí Você quer tudo de mão beijada? Isso aí Ah, não vou te contar nada Viu, senhor Nicolás Não vou te contar nada Me conte tudo Ó, pra tu ter uma noção Pra gente terminar de despertar a A Buda Se eu não me engano O próximo ataque Ele é Cara, eu não vou lembrar Mas eu acho que o próximo ataque é Multifragmento Tipo, é de boa Se bem que é da Buda A gente não vai Tipo assim Usar muito mais coisa Mas é legal despertar a fruta Porque, né? Quando a gente tiver ponto Sei lá Pra upar em fruta Fazer uma outra coisa E beleza Mas, tipo assim É... Se eu não me... Eu acho que a Buda Nem é mais cara Viu Cara Deve ser a Dragão e a Vena Não Não A Dragão e a Vena Não dá pra despertar, Zé É, eu pensei que dava Eu não sabia Ué, mas Mas como que achou que dava? Já te expliquei 300 milhões de vezes Que as únicas frutas Que dão pra despertar É as que tá ali Na Ride Na... No... Ah Que é Light Ice Flame Magma Buda String Terremoto E Darkness Acho que são só essas Se eu não esqueci nenhuma Ah, então são boladonas Mas como eu tava vendo O primeiro ataque da Buda É 500 de fragmento O segundo É 3.000 3.500 O C É 4.000 7.500 Mais 5.000 do V Que dá 13.500 Mais o F Que dá 15.500 15.500 15.500 de fragmento Aham Ó, pra você ter uma noção Pra você ter uma noção Tá? Vou te falar uma coisa Certo Preste muito bem atenção Vice Tô prestando, Vice Ó, pra despertar as frutas Ó É É Eita Não tem todas aqui Ah, as frutas São de 14.500 A 17.500 Ah, e eu tinha falado Que os estilos de luta Era 3.000 de fragmento Não é não É 5.000 Na minha conta A João Eu tenho Sharkman Karatê Despertado 5.000 Fragmento Electric Claw Mais 5.000 Dá 10.000 O O O A Black Lag Mais 5.000 15.000 Eu Mais o que? Mais todas as frutas Que eu tenho despertada Todas as minhas frutas Estão despertadas Se você colocar É 5 frutas Porque eu sei que duas São mais caras 5 vezes 14.500 Ó, só pra você ter uma noção Dá 72.500 Fragmento Pega logo meu rim É mais fácil Pega o rim Pega um não 17.300 Mais 17.300 Mais As 15.000 Das raças Que eu falei pra você Dá 122.000 Fragmento Isso que eu ainda tenho O Poli V2 Que é uma arma E eu ainda peguei A Cyborg Race Que é mais 2.500 Na minha conta Eu já gastei No mínimo 130.000 Fragmentos Eu pensando Que eu tava muito bolado Tipo Meio 6.000 Eu tô rico Não, é pouco É pouco É pouco Por isso que essas frutas aqui São muito preciosas Porque pra despertar as coisas Nifrolino Não é fácil Não É complicado É Por isso que quando eu falo pra você Que a gente ganha 1.500 fragmentos ali No Barba Negra É muita coisa Porque uma ride Demora Meu filho É E aí no Barba Negra A gente nem Leva a dano direito É Aqui ó Tem como Garantir 4.000 de fragmentos Então Tu tem que dar valor Barba Negra Ah Mas Ele não é um vilão É triste Ah Ele só é um pirata De verdade Ah Então o Luffy É de brincadeira Não O pirata O pirata Tem fome de ser ladrão De ser mal O Luffy é do bem Ah Só porque é um herói Não quer dizer que ele vai ser um herói Ah Eu entendi Esquece Eu só falei que ele é um verdadeiro pirata Não tem nada de mais Mas você vai conhecer logo Logo o Tite Eu acho que é Tite 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 Isso mesmo Esse é o nome Verdadeiro do Barba Negra Mas ó Nicolas Tivemos sorte Conseguimos Agora A gente meio que tá na reta final Aqui da ira também A gente tá level Eu tô 1.167 E você 1.127 Então Tamo mais ou menos na reta final Eu queria pelo menos Despertar uma ou duas frutas Antes da gente poder partir pra lá Pegar algumas Que a gente ainda não pegou Tem muita coisa pra gente poder fazer ainda Que a gente não fez nem metade Mas eu prometo pra vocês Que a gente vai fazer Mas família É isso Eu espero de coração que tenham gostado Se gostou Deixa o like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fomos